Alô, povo de Deus! Aqui é a dupla... Paulo Camargo e Marlete! Estamos aqui com a nossa amiga, nossa irmã cantora... Nayara Santana! Adorando a Deus hoje aqui, viola na forma de a televisão que você ama, viu? Exatamente! O programa vai ao lado em breve, fiquem ligadinhos! Eita, olha!